Eu sei que queres, Senhor, eu sei que podes, ó Deus, o impossível não existe se eu acreditar em Ti, se eu acreditar em Ti. As muralhas cairão, as muralhas cairão, as correntes quebrarão, as correntes se quebrarão, se eu acreditar, fala pra Ele, se eu acreditar em Ti, se eu acreditar em Ti, se eu acreditar. Liga as Tuas mãos e canta bem forte, restaura-me, restaura-me, liberta-me, Senhor. Diga a Ele, livre eu quero ser, livre eu quero ser. No Teu santo nome, restaura-me, restaura-me, liberta-me, liberta-me, Senhor. A marca da vitória, a marca da vitória. Diga a Jesus assim, ó, Teu sangue em mim, Deus sangue em mim. Restaura-me, 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 diga a Ele, liberta-me, liberta-me, Senhor. Livre eu quero ser, deseja isso, vai. Livre eu quero ser, no Teu santo nome, restaura-me, canta, vai. Restaura-me, restaura-me, liberta-me, liberta-me, Senhor. A marca da vitória, a marca da vitória. É o Teu sangue em mim, é o Teu sangue em mim. Peça essa restauração do Senhor na tua vida. Isso. Deseje a restauração. Pra você que está depressivo, deseje. Deseje a restauração. Cante mais uma vez. Se entregue verdadeiramente a Deus. Deus, peça a Ele, restaura-me, restaura-me, liberta-me, liberta-me, Senhor. Livre eu quero ser, solta a Tua voz e canta. Livre eu quero ser, no Teu santo nome, no Teu sangue, no Teu sangue. Amor, restaura-me, 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 liberta-me, liberta-me, Senhor. A marca da vitória, a marca da vitória. É o Teu sangue em mim, é o Teu sangue em mim.